Baby, não te disse antes, mas tu és a minha número um Tu és a mulher da minha vida, aquela que tem todos os dias no meu coração Essa música é uma forma de mostrar o quanto és importante para mim Cultivo o nosso amor mesmo sem bombar na lavra Não sou mudo mais, me deixas sem palavras Se achas que és muita areia para o meu caminhão Faço várias viagens, ando em contramão Meu amor por ti é um recurso inescutável Estar longe de ti é simplesmente insuportável O que sinto por ti não é apenas amizade Um segundo longe e eu já sinto saudade O amor eu cego, então vou escrever em braio É o bar perfeito para qualquer pai Vou capaz de tudo para ficar ao teu lado Se te amava o crime me entrego, eu sou culpado You, you are my number one You are my number one You are my number one O meu perfume preferido é o teu cheiro Quando me negas um beijo entro em depressão Encontraste o código do meu coração Teu corpo tem uma sensualidade rara Quando andas, pra te ver o tempo para És muito profissional, da cidade mil do creu Ando de avião, mas é contigo que fico no céu You are my number one 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 You are the number one Of my heart, of my life Baby you, baby you are Baby you are, my number one Baby you are, my number one Like you there is, no one I'm so happy, cause you are mine You are my star, you always shine Baby you are, my number one Like you there is, no one I'm so happy, cause you are mine You are my star, you always shine You, you are my number one You are my number one You are my number one One, one, one You are my number one You are my number one You are my number one One, one, one Transcrição e Legendas Pedro Negri